Sou um tipo inteligente e cada vez tenho mais arte. Quando me falta o dinheiro, vou roubar a qualquer parte. O meu nome é José Rato, sou filho da parruxinha, daquela triste velhinha que até me beija o retrato. Chora quando vê o fato deste filho que anda ausente. Para roubar sou um valente e meto o corpo em grandes perigos. Para fugir aos inimigos, sou um tipo inteligente. Eu já fui pessoa séria, muita gente me conheceu. Se todos fossem como eu, todos conheciam a matéria. Já me governei da férias, ganhava em qualquer parte. Hoje não há quem me farte este vício de roubar. Ainda ando a praticar e cada vez tenho mais arte. Roubo porcos e carteiras a um qualquer lavador. Até se preciso, se forem, e cá de las alas beiras. Roubo cordões e pulseiras, que é um valor verdadeiro. Não preciso de companheiro nem tampouco de camarada. O meu cofre é a espingarda quando me falta o dinheiro. Eu hoje não quero que haja, posso falar mesmo assim. Um fulano igual a mim, arrojado com coragem. Tendo-lhe armas e bagagem, roubo até um estendarte. Salto o muro do maluarte e arrumo qualquer prisão. Minha sinda é ser ladrão, vou roubar a qualquer parte. Vamos à resposta. José Rato, deixas fama o teu vício de roubar-e. Eras muito mais feliz se quisesses trabalhar-e. Tu bem sabes que o ladrão hoje é muito procurado. Está sujeito a ser varado com ti no coração. Já perdeste a proteção e mais tarde fazem a cama. Muita gente reclama, mesmo sem lhe fazeres mal-e. Na história de Portugal, José Rato, deixas fama. Tu és novo e tens virtude e nada vale o teu fugir. Se andasses a produzir, tinhas muito mais saúde. Hoje não há quem te ajude. Todos te vão agravar-e. Ninguém te pode salvar e quando for ter julgamento, nunca perdes o momento o teu vício de roubar-e. És tu o homem primeiro que foge às autoridades, que faz brabriedades e não é prisioneiro. Deves ir para o limoeiro, podes saber de raiz. Tua sorte assim o quis em sofrer esta amargura. Se fosse boa criatura, eras muito mais feliz. Deves ter dias e horas de grande arrependimento. Quando pões em pensamento, com certeza que até choras. Como tu tinhas melhoras, era mudares de pensar-e. Essa vida a abandonar e que já faz um bom romanso, tinhas muito mais descanso se quisesses trabalhar. Tchau, tchau, tchau.